Fala pessoal, eu sou o Marcelo Molina e neste vídeo nós faremos o unboxing do sensor 3D Touch que nós utilizaremos para instalar na impressora Tivo Tornado. O outro nivelamento, pessoal, para quem ainda não sabe do que se trata, é o seguinte. Um sensor vai verificar todos os pontos da cama da impressora, o que evita você ter que ficar fazendo aquele nivelamento chato, manual, toda vez que você tiver que imprimir. Então a impressora entra num processo de verificação do estado da cama da impressora e registra aquelas informações de maneira que ele ajusta a altura do eixo Z de acordo com o nivelamento da cama. E isso facilita muito, primeiro porque as camadas saem perfeitas, a qualidade final da impressão é muito melhor, sem aqueles probleminhas da primeira camada que costumam surgir quando a gente faz o nivelamento manual. Bom, aqui está o sensor, vamos abrir o sensor para a gente dar uma olhadinha por dentro. Então, vamos olhar uma bombada aqui. Aqui está o sensor. Vem dentro de um bag. E dentro dessa caixinha aqui eu tenho uma pá de acessórios. legalzinha a caixinha. 3D Touch, o sensor propriamente dito. Aqui. A pontinha dele que se movimenta. O conector aqui da parte inferior. Nada de muito especial, apenas um sensor bem levinho. Infinitamente mais leve que aquele sensor capacitivo de aproximação. E um formato especialmente mais simples de ser instalado. Afinal de contas, ele foi feito para ser usado em impressoras 3D. Aqui eu tenho um cabinho, presumo que seja o cabinho de alimentação, possivelmente. Aqui eu tenho uma pá de outros cabinhos e mais cabinhos. Bom, o jeito agora é entender isso como ele funciona para a gente colocar na impressora. A chave Allen, para a gente fazer a instalação dos parafusos, os parafusos e as porcas. Nada muito especial, apenas o sensor mesmo. Para a gente instalar isso em qualquer ou na maioria das impressoras, é necessário que a gente faça algum upgrade especial. Como no caso da Tornado, eu tive que imprimir esta peça aqui. Que é um conjunto de peças para colocar aqui um blower aperfeiçoado. Onde eu vou colocar aqui um ventilador que vai dar muito mais vazão ao ar e distribuição do ar sobre a peça impressa através do blower. E aqui eu coloco o outro cooler de arrefecimento do hotblock. E aqui eu tenho a pecinha adicional, um suporte adicional para fixação do 3D Touch. Que vai logo aqui debaixo dessa pecinha. Então a gente vai ter que fixar isso lá na Tivo Tornado. Precisa remover todo aquele bloco da Tivo Tornado para poder fixar o sensor. Então a gente vai fazer exatamente isso. A gente vai tirar aquele bloco lá no próximo vídeo e fixar esse sensor. Portanto, meu amigo, acompanhe este vídeo porque vai ser bem legal. Possivelmente não haverá muita diferença na hora de instalar isso, por exemplo, na Tivo Tarântula. Que é basicamente o mesmo mecanismo na Tivo Tornado. Então talvez seja bem interessante você acompanhar essa série. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse pequeno unboxing. Porque não tem muita coisa aqui para mostrar. Mas fique atento porque nos próximos vídeos nós faremos a instalação desse conjunto todo. E, claro, obviamente a gente vai explorar o caminho para a gente configurar isso na impressora, via software, via hardware, enfim. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe um joinha, comente o vídeo, compartilhe este vídeo. E não se esqueça de ativar o sininho. Porque o sininho é a garantia de que você receberá uma notificação de que há conteúdo novo no canal. Beleza? Um forte abraço aí e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.